São três diagrinhas básicas para a circulação. Primeiro, não tem medo. Duas coisas. Segundo, é que as coisas dão errado e as coisas ficam difíceis. Se você achar que as coisas vêm fácil na vida, você está lascado. E o terceiro, cara, é aprender a conviver em situações diversas. Se você não aprender a conviver em um lugar desse, que é um lugar extremamente saudável, você não aprende a conviver em outro lugar não. Não sabe o que eu aprendi na vida? Não force uma pessoa a fazer o que ela quer fazer. Entendeu? Você deixa a pessoa ali. Porque tem muita gente que não quer, mas tem muita gente que quer. O tipo de emprego. O emprego, ah, eu não quero aquele emprego, cara. Mas a fila que quer, tem um montão. Ah, eu não gosto desse concurso. Mas mano, desiste que tem uma pancada na fila atrás de você querendo. Só que o mundo é cinza, galera. Acho que vai acordar de manhã, o mundo vai ser, vai ser o mar azul, vai ser tudo bom, vai ser tudo certinho. A gente lida com duas coisas básicas de confrontamento, né? A gente confronta com o corpo todos os dias, cansaço, mal-estar, dor de cabeça. As coisas normais, assim, de patologia mesmo, biológico nosso, né? Mas a gente confronta também com a mente, com o subcofissional, a mente brinca com a gente toda hora. Igual o domingo. O domingo, o que vocês estão sofrendo é ansiedade. Cara, você tem uma menina normal. Ansiedade não faz mal. Ansiedade é normal. Ansiedade te deixa em situação de alerta. Mano, se um soldado na Ucrânia não estiver ansioso, ele vai tomar um tiro na cabeça porque ele não viu o cara chegar. Então, ansiedade deixa o cara alerta. Você só não pode deixar a ansiedade extrapolar a nível químico mesmo. Que atrapalha o seu rendimento. Que atrapalha o seu rendimento. Tem gente que acha que está... Ah, estou depressivo. Não, você não está depressivo. Você está depressivo. Se estiver depressivo, tem que ter o CID de depressão, por exemplo, para isso. Tem que ter um médico, né? Tem que ser diagnosticado com depressão. E o psiquiatra tem que entender o que está pegando depressão, que é coisa do passado. Você vê muita gente deprimida, gente que foi molestada no passado, gente que tem um calo mental, a galera que tem uma relação de rompimento amoroso muito forte, muito doloroso, que é para trás, algum trauma. Aí ficar lá escondido acaba pegando depressão.